Música 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 É surpresa? Vamos, vamos lá na vitória. Vamos, vamos lá na vitória, vamos lá na vitória. Vocês lembram da linha da vida da semana passada ou não? Vocês lembram da linha da vida? O Rogério falou pra gente. Hoje é dia, ó, ó, de pulsar lá em cima. De dar tudo. Se bem ao máximo. Atenção concentrada do minuto inicial ao minuto final. Vamos com tudo pra vitória? Vamos, vamos, vamos. Entrega total, disposição de sobra. E vamos botando aqui pra fazer história. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Um bem, um bem, um bem. Vamos, vamos, vamos. Valoriza e rouba o quadro antes. Rouba o quadro antes. A bola é de vocês. Segundo a nossa entrega, bora. Vamos, 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 bora. Vencendo toda a disputa, irmão, toda a disputa. Bora. Entrar para ganhar. Bora. Atenção concentrada do início ao fim. O tempo todo, o tempo todo. Ligado, querendo. Vamos, vamos, vamos. Ligado a cada lance. Contagindo o parceiro do lado. Protegendo o parceiro do lado. Bringando o jogo. Viremos para somar três pontos, vamos. Viremos para somar três pontos hoje, vamos. Viremos para somar três pontos, vamos. Vale três pontos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bora. Vamos, Marla, Felipe. Vamos, Denis. Vamos, Horace. Thiago. Todos, todos, todos. Para de uma decisão, bora. Vamos. A hora é de vencer, cara. A hora é de fazer o Fortaleza ficar grande. Nós estamos atrás dessa vitória contra um grande. Há muito tempo já, na Série A do ano passado, batemos na trave muitas vezes. Ganhamos em casa algumas vezes, mas fora de casa. É a grande oportunidade que a gente tem. Fazer uma ótima vitória. Ok? Construir o jogo do começo ao fim. Se vocês se entregarem do começo ao fim do jogo, independente do que aconteça lá dentro do começo do jogo, se mantenham firmes ao modelo de jogo, ao sistema de jogo. Ok? O nosso espírito de guerreiro. Luta. O resto de todos. A gente sabe que a gente tem capacidade. A gente sabe que a gente tem capacidade para jogar melhor, para se dedicar melhor, para ajudar um monte de campo. Nós precisamos vencer. É o jogo grande que a gente precisa vencer fora de casa. Só que é junto. Não tem outra forma de vencer, não, rapaziada. Eu vou falar até o final do ano. Até o final do ano. Vai ser junto e só venha junto, sapou, caralho. Vamos lá, vamos lá. Pai, nós está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja a pena da nossa vontade, assim a terra como o céu. Opa, nós caras de Deus, o Senhor. Repai, nós ofensos. Assim como nós perdamos a quem está ofendido. Não deixeis de caritação. Mário da mão, amém. Ai, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Venha em salvação, estrada no leite. Venha em salvação, fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores. Agora na hora de nossa morte, amém. Jogo como esse. Jogo de inteligência. Totalmente, totalmente. Aqui só ganha lutando. Aqui só ganha lutando. Aqui só ganha brigando. A gente vai ter que meter o pau nos caras, caralho! É pra ganhar a porra do seu caralho! Um, dois, três, pra ganhar! Um, dois, três, pra ganhar! Do mesmo jeito que é gratificante, é um pouco frustrante, mas se antes de sair dessa viagem a gente dissesse que teria quatro pontos, eu acho que a gente estaria satisfeito. Acho que pelo que a gente produziu, a gente tem que aprender a sentir o sabor desse tipo de vitória. O dia pra gente entender que a gente joga de igual pra igual, hoje, com muitos times do Brasil, a gente vai entender, quando ganhar um jogo vocês vão entender o gosto do que é pela vitória. Mas eu também não posso deixar de ressaltar a dedicação tática de vocês hoje, que foi impressionante. impressionante o que vocês correram, da forma que vocês se dedicavam. Um detalhezinho, um pouquinho outro ali. Tivemos boa chance no segundo tempo até o final do jogo, mas assim, sou agradecido por tudo, mas ainda lembre que esse gosto pela vitória fora de casa contra um grande time, ele é muito importante. Vocês vão entender isso. Eu espero que embreche, tá? Mas parabéns pela dedicação de todos vocês. Bom, vamos descansar porque não dá tempo de nada, tá? Amanhã a gente chega a fim da tarde, né? Sexta. Sexta, a gente vai só ajeitar o time pra sábado, um pouquinho a coisa. E ainda precisamos vencer. Precisamos vencer em casa pra nós ter um pouquinho de tranquilidade na tabela. Ok? Mas parabéns pela dedicação. E queiram ainda sentir o gosto da vitória dos três pontos fora de casa. Tá bom? Bora!